A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Vocês aceitam esse desafio? Demorou! Demorou? Então vem pra cá Vocês vão ficar aqui Ó, um aqui e outro aqui desse lado Tá bom? Aqui a gente tem um corpo de uma mulher Essas regiões que estão em vermelho Que estão marcadas São as chamadas Zonas erógenas da mulher Começa com você, Marlon Tá Você vai colocar o dedo Em uma zona escondida Que não tá marcada Tá Pra ver se você acerta Ou ver se você erra Então quando eu falar Valendo Você vai descobrir Uma zona erógena Que tá faltando aqui nesse corpo Valendo! Posso olhar aqui primeiro? Pode, lógico Eu vou colocar dois pontos aqui Que eu não achei Pode falar Os pés aqui E parte de cima do pé Aqui no pé? No pé Tem certeza? Tem, absoluta Absoluta? Pode botar É só uma que você pode pôr Põe lá pra mim Ah, é só uma? Pode pôr Ah, tá Você acertou, rapaz Ah, é Você acertou Menino, bom Os pés Tanto os pés do homem Como da mulher Quando você estimula Libera um hormônio Chamado ocitocina É isso E esse hormônio ocitocina Ele inerva as regiões internas da mulher E excita bastante Parabéns Obrigado Tá no bom caminho Vai dar um menino experiente Agora eu quero ver o irmão O Maicon O que ele vai fazer Maicon Quando eu falar valendo Você vai descobrir uma zona Que não tá aqui Aparecendo Eu quero saber se você acerta ou não Valendo Olha, eu colocaria Aqui, ó Próximo da orelha Aqui atrás Vamos colocar Pode colocar lá Aqui assim? Aí A resposta é certa Muito bem Acertou Nessa região Da orelha Ou do ouvido Existem terminações nervosas Que liberam um hormônio Chamado feromônio E que ele estimula O cheiro E o apetite sexual E é uma zona Altamente erógena Como você É irmão dele Não quero briga em casa E vocês já acertaram Eu posso dar dica? Pode Então eu vou dar dica Pra vocês de casa E aqui da plateia, hein? Eu tenho mais uma Vamos ver se ela vai acertar por causa do senhor O meu palpite É... Não ponha Não põe? Não, só fala Atrás da perna aqui Não é, não é E o meu seria aqui assim, ó Opa Aqui assim Aonde? Embaixo do braço Aqui assim, ó Próximo da... É lá que eu ia pôr mesmo, viu? É a axila É o solteiro É o solteiro A região da axila É uma região muito vascularizada E muito enervada E quando você estimula Ou faz carinho A mulher adora E o homem também Parabéns Viu, Marvin? Vem de aprendendo É Ou tá fazendo as legões erradas Olha Capriche na atenção Que você dá ao seu parceiro Ou parceira A chama do seu relacionamento Vai ficar ainda mais acesa E você é muito mais satisfeito Eu queria agradecer Primeiro ao Marlon Obrigado, doutor Depois ao Michael Obrigado Parabéns, viu? Obrigado Vocês são muito simpáticos São bovos no que fazem Obrigado E voltem mais ao nosso programa Obrigado Prazer é nosso, gente Obrigado, gente Fiquem com Deus Obrigado Beijo, tchau Obrigado